Olá pessoal, eu sou Mônica Lenzi, farmacêutica e educadora em diabetes e neste vídeo quero falar sobre a importância de manter os níveis de glicose dentro da meta e dar algumas dicas para que você consiga controlar o seu diabetes. Você já ouviu falar de tempo no alvo? O tempo no alvo é a tradução do termo em inglês time range, também conhecida como TIR. Estudos mostram que quanto mais tempo você ficar com a glicose entre 70 e 180, melhor para a sua saúde e menos complicações ao longo do tempo. O controle do diabetes gira em torno de evitar as complicações agudas, que são as hipoglicemias, medidas abaixo de 70, e as hiperglicemias, valores acima de 180. Aí você deve estar pensando, falar é fácil, mas atingir a meta é difícil, não é mesmo? Então, agora vou te dar algumas dicas que você pode implementar no seu dia a dia sem comprometer seu tratamento. Primeira delas, use a medicação conforme seu médico prescreveu. Não é recomendável você alterar a medicação prescrita se exagerou na alimentação do dia anterior. Em caso de dúvidas, converse com seu farmacêutico de confiança. Segunda dica, adote hábitos de vida saudáveis, tais como alimentação balanceada e atividade física regular. Com relação à alimentação, você pode utilizar o método do prato. Quer saber como funciona? Então vamos lá! Pegue seu prato e trace uma linha imaginária dividindo em duas metades. Em uma das metades, você vai colocar verduras e legumes, de preferência cruz, que vão impactar levemente nos seus níveis de glicose. A metade que sobrou, você vai dividir em duas metades novamente, ou seja, serão dois quartos do seu prato. Em uma dessas metades, você vai colocar a proteína, carne, frango ou peixe, por exemplo, pois não vão impactar na sua glicemia de maneira moderada. Na outra metade, coloque os carboidratos, arroz, batata, mandioca, macarrão e por aí vai. Esses alimentos impactam fortemente os seus níveis de glicose no sangue e devem ser consumidos com moderação. Em caso de dúvidas com relação ao que comer, consulte um nutricionista. Beleza? Com relação aos hábitos saudáveis, ficou faltando atividade física, não é mesmo? Como dica, fica, procure uma atividade física que te dê prazer e comece aos poucos. Isso mesmo. Quando você tem prazer e é algo que você faz na vida, a possibilidade de dar continuidade é muito maior. Você acredita nisso? Agora, lembre-se, você ficou sedentário por muito tempo e para evitar lesões desnecessárias, comece aos poucos e vá aumentando a carga devagar. A terceira dica, faça o auto-monitoramento dos níveis de glicose periodicamente. Com relação a isso, fiz um vídeo explicando o porquê. O link está na descrição deste vídeo. Não deixe de conferir, ok? Quarto, existem duas palavras fundamentais para o tratamento de diabetes eficaz. Educação e disciplina. A disciplina tem a ver somente com você. Por quê? Tem a ver com a mudança de hábitos e só você consegue mudar você mesmo. O que eu consigo fazer é te oferecer a educação, o conhecimento, para que você tenha o poder para mudar a sua vida. E para finalizar, quero deixar uma reflexão para você. Existe milagre para controlar o diabetes? A resposta que eu vou te dar agora é surpreendente. Existe sim, mas este milagre está dentro de você. E você, somente você, pode e deve mudar a sua vida. O que você está esperando então? Bora lá, colocar em prática tudo aquilo que você já aprendeu. Beijos do coração e boas glicoses.